Ai amiga, eu tô nervosa. Ai amiga, por quê? É que elas... Ai gente vai, a gente não vai mais gravar. A gente vai, a gente não esquece. Quem saiu no bem? A gente não sofre preconceito nenhum. É mentira. É mentira. Gente, essa é a Cíntia. Isso vai no making up, é que elas... E aí Brasil, tudo bem com vocês minha gente? Nós esperamos que sim. Essa aqui é a Preta. Olá, Preta. Olá. Maravilhosa. Pra quem não conhece, vou deixar o canal dela linkado aqui pra vocês conhecerem. Eu estou em São Paulo, na casa da Preta. E hoje a gente veio bater um papo com vocês. Um papo extremamente necessário, né amiga? E o tal vez um pouquinho sério. Seríssimo. Gente, eu postei um vídeo, agorinha, mostrando como eu finalizei o meu cabelo. Porque inclusive a Preta me ajudou a finalizar, pra deixar ele desse jeitinho que vocês estão vendo. Totalmente sem definição. Então o cabelo 4A pulou pra um 4C. E daí a gente ficou ali de olho nos comentários, né? Vamos ver aqui e tal. E aí a gente concluiu mais uma vez que o cabelo crespo continua não sendo aceito. Não sendo aceito. As pessoas não gostam tanto. Dizem que a opinião delas não gostar. Falam assim, ah, eu não gostei desse jeito. Ficou feio e tal. E será que isso é realmente opinião? Ou será que isso é preconceito? Então, porque eu fiquei curiosa, porque assim, no comentário... Peguei esse peito meio que... Eu fiquei curiosa, gente. Porque assim, os comentários que eu recebi, a pessoa falou que o cabelo dela é lindo. Porém, isso que ela fez não ficou legal. E daí eu questionei logo em seguida. Tá, mas e as pessoas que têm esse cabelo ao natural? E as crespas que têm o cabelo 4C? Exatamente. Você também não acha bonito? Como é que é? Não é aceito? Por isso que eu cheguei na conclusão que não é aceito, né, amiga? Exatamente. A gente já sabe disso há muito tempo, óbvio. A gente sabe que as cacheadas são muito mais aceitas do que as crespas e tudo mais. Mas por que você vai fazer esse tipo de comentário, sabe? Existem pessoas que têm esse tipo de cabelo. Amanda e eu também, porque eu também friso meu cabelo assim, a gente tem a opção de deixar o cabelo desse jeito ou de deixá-lo mais cacheadinho, mais definidinho. Mas e as pessoas que são 4B, 4C? Que não têm essa opção, né? Não têm essa opção, que é o cabelo delas e que elas amam mesmo assim. Tipo, e aí você vai e fala assim, ah, eu não gosto desse seu cabelo. É muito complicado isso. Eu não gosto dessa sua cara e nem por isso eu tô falando. Exato. Tem coisa que a gente não precisa comentar. Ninguém é obrigado a gostar do meu cabelo ou do cabelo de fulano, ciclano. Mas pra que você fica fazendo esse tipo de comentário? Essas coisas são desnecessárias. E isso, às vezes, tipo, a sua autoestima é muito grande. A minha autoestima também é muito grande. Mas de repente, alguma seguidora sua foi lá, viu o seu cabelo, achou legal. Aí vai lá, quer atrizar também, quer deixar sem definição, babadeiro, volumoso. Aí pega e alguém vai e faz esse tipo de comentário. A pessoa, provavelmente, ela nunca mais vai querer fazer. Porque ela fala, ah, realmente, só fica legal nela. Porque eu já ouvi muitos tipos de comentários desses no meu canal. Tipo, ah, esse cabelo é legal, mas fica legal em você. Não, cara. Não é assim. Fica legal em todo mundo. E aí a gente para pra pensar também naquelas meninas que estão pensando em entrar em transição. E que são presas. E sabem que tem um cabelo 4C. E aí elas veem esse tipo de comentário. E já recorram. Desiste. Ah, pensando bem, não vou fazer. Porque tem medo desse tipo de comentário. Tem medo da maldade das pessoas. Porque as pessoas são maldosas, sabe? Às vezes você até faz esse tipo de comentário pensando que não vai machucar, que não vai afetar. Que você acha que não é nada demais. Mas às vezes afeta. Machuca demais. A pessoa fica pensando nisso, sabe? Demais. É uma coisa que realmente, gente, não tem necessidade de comentar. Não tem porquê. E a gente precisa realmente se questionar e entender. Por que que eu não gosto? Por que que eu não acho bonito? Tá, eu não acho bonito, mas eu tenho o direito de sair falando isso. Sair machucando alguém. Sair criticando alguém. Antes de você comentar, para pra pensar, se coloca no lugar da pessoa e pensa. E se fosse esse tipo de comentário pra mim? Eu ia gostar? Eu ia ficar chateada? Eu ia achar nada demais? E não pensa como você pensando. Porque às vezes tem gente que fala. Eu não ia achar nada demais. Alguém comentar que ia achar meu cabelo feio. Não. Se pensa, se coloca no lugar da pessoa. Pensa assim. Poxa, essa pessoa já tá fragilizada. Já tá passando por um momento difícil. Porque a transição não é um momento tão fácil. A gente se sente feia sim. A gente às vezes não quer se olhar no espelho. Às vezes as duas texturas deixam a gente louca. E aí a gente vê a raiz crescendo e vê que é crespo. E aí alguém tá comentando que aquilo não é bonito. E tipo, por que? E aí a gente já não vê representatividade na TV. A gente já não vê tanta representatividade na internet mesmo. A gente já vê os olhares mais tortos. Nossa, eu sei que essa menina na rua, gente. Tem gente perguntando se o cabelo dela é peruca. Se o cabelo dela é assim mesmo. Como é que faz pra lavar. Como é que faz pra pentear. São umas perguntas assim que você fala. Mano, você tá me perguntando isso mesmo? Quando eu respondi pra pessoa. Eu lavo normal. Com água. Normal. Entendeu? O povo fica falando do nosso cabelo como se fosse uma coisa totalmente exótica. Exótica. E tipo, não sei cuidar. Entendeu? Tipo, é o plasma que está aqui. Exato. E não, é só cabelo. Gente, é o cabelo. Gente, olha. É pra chorar com esse tipo de... Né? Ai, ai. Olha, tá difícil. Eu estou ficando cada vez mais revoltada. Antes, eu não me importava tanto. Mas agora, quando a pessoa já chega com esse tipo de comentário, esse tipo de perguntas, a gente já fica... Querido, já deu, né? Ó, a internet tá aí. Dá pra gente se informar. Dá pra gente entender. Não precisa ficar fazendo perguntinha feia. Não precisa. Não precisa passar vergonha. E antes de você parar pra pensar em fazer esse tipo de comentário, pensa se isso vai acrescentar algo na vida da pessoa. Porque, assim, existem críticas que são construtivas. Exato. Né? E que são muito bem-vindas. Exatamente. A gente não tem problema com crítica. Mas isso só crítica tá sendo só destrutiva. Pra que que você vai fazer isso? Então, por mais que você pense isso, por mais que você ache o cabelo crespo horroroso, guarda pra você. Guarda pra você. O cabelo não é seu. Ele não interfere na sua vida. Ele não interfere no seu dia a dia. Isso é pra tudo, tá querida. Então deixa a pessoa com o cabelo dela. Identidade de gênero, sexualidade. Se você não concorda, amém. Respeita. Mas não faz. Entendeu? Que não ajuda, não atrapalha. Exatamente. Então é esse o recado? Ai, é o recado. Olha, amiga, tô até me sentindo mais... Mais leve. Né? Gente, foi bem um bate-papo. Foi sério. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês passem pra frente. Passem adiante. Isso é necessário. Passa a palavra. Por favor. Mas assim, foi bem um bate-papo tranquilo aqui. Não se ofendam. Não vão nos comentários da Amanda xingar as pessoas que estão descurando o cabelo dela. A gente só quer questionar aqui o porquê. Por que você não gosta? Por que você não aceita? O porquê? É isso. Porque às vezes é uma coisa, né? É isso. Presa, encrustada na sociedade. Sim, a gente tá com isso há muito tempo. Sua mãe falava que era feio, que sua avó falava que era feio. Mas será que é você que acha que é feio? Mesmo ou só foram as pessoas que foram colocando isso na sua cabeça? Então vamos parar pra pensar, né? Refletir um pouquinho o que faz bem. Pensa nisso. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no meu canal, no canal da Preta. E é isso. Logo mais tem mais vídeos que eu sou maravilhosa aqui. Adoro. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.